Carangiri e Curimataú Ronaldo, governador Quem vai vencer Já disse, profeta A voz do povo e a voz de Deus É a fonte, a voz do poeta A Paraíba no seu coração É tão alto, é de litoral Carangiri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, senhor Ronaldo, governador Luz é caralho, é de litoral